Olhe o celular E ela pede pra eu voltar Mas não posso mais voltar Minha mente tá em outravar Não tem mais retorno nessa porra, irmão Eu tenho que seguir o meu coração Então faz assim, faz o que quiser E eu faço o que quiser E quando chega na porra, então eu vou lembrar De quem tava comigo, de quem só quis atrasar Se eu faço essa porra é com meu coração Só Deus sabe o quanto é escurar minha solidão Quantas vezes julgado, jogado de lado Sorrisos falsificados, brilhavam para mim Mal sabem que essas máscaras caem no final Tá vivo do meu jeito até chegar o meu fim Gata, não me leve, amor Acostumei sozinho Pilulas derretem na boca e foi em outra viagem Eu sei o que eu passei, vi o lado ruim Então talvez seja de mim, calma Por isso eu vejo outra boca Tô outra louca Pede mais toma A vida o 89 é o 086 Tô tudo só doida Bate essa roupa Pega essa minha cama Pega essa minha cama Tô muito alto, muito alto pra você Família vem na frente, ó Em primeiro lugar A guerra é na minha mente É o inferno que não cansa Mesmo sonho e presente, ó Minha mente sempre trama Melhor tu sair da frente, ó Que eu vou sair da lama É sério, dois pegues de novo É doido, eu não tomo esse jogo Tá osso, mas quem sabe eu me encontrei De um oco lá fora, baby Se eu me perdi, não sei Se inimigo quer, nós tem Por isso eu vejo outra boca Pede mais toma A vida o 89 é o 086 Tô tudo só doida Bate essa roupa Pega essa minha cama Não, não Não, não Não, não Não, não Não, só não. Porra Porra Porra